É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo e hoje é dia de Mengão! Hoje é dia de Flamengo e Grêmio, daqui a pouco a bola rola pela quarta rodada do Brasileirão, 7h15 da noite, Maracanã! De um lado, Domenech Torren, o Catalão do outro, Renato Gaúcho, 5-1! E você vai saber de tudo sobre esse confronto e outras notícias do nosso Mengão Flamengo, que está com um time de Free Fire! Vem com tudo, Mengão, depois do LoL League of Legends, o Flamengo agora no Free Fire! Flamengo é favela! E também, atitude gigante da diretoria, você vai entender por quê, mas antes, está chegando agora, não conhece o canal, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e é muito importante! Estamos chegando à marca de 500 mil inscritos! Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e, claro, segue a gente aí nas redes sociais, mais Raflamelo 81. Eu tenho um convidado especial no final desse vídeo para falar de Free Fire, um cara que entende do assunto e você não pode perder. Mas antes, vamos falar aqui de Flamengo e Grêmio, o Flamengo que fez aí os últimos ajustes na manhã desta quarta-feira. Você terá a cobertura completa aqui no canal Raflamelo, eu estarei diretamente do Maracanã para fazer a cobertura desse jogo, Flamengo e Grêmio pela quarta rodada na Rede Fla, nosso canal de transmissão. Você vai ter um show de narração de Mauro Santana nas reportagens Márcio Feitosa e toda a equipe da Rádio Onda Mix. Então você não pode perder a nossa transmissão, a última. Quebrou todos os recordes de audiência contra o Curitiba, quase 300 mil visualizações e quem não conhece pode conhecer a nossa narração na Rede Fla, nosso canal secundário, canal que serve aí para transmissão. Já falo aqui da atitude gigante da diretoria do Flamengo, que o próprio Marcos Braz dá essas ideias e a camisa 13, que foi muito utilizada pelo Rafinha, será utilizada pelo João Lucas. Então o João Lucas herdou a 13 do Rafinha. Essa atitude é uma forma de respaldar o garoto, de dar confiança, de falar assim, olha, João, nós temos você aqui. Então o João Lucas ficou muito feliz de utilizar a camisa do Rafinha, ele que já pode fazer a sua segunda partida consecutiva, hoje contra o Grêmio, deve ser mantido na lateral direita. O time do Flamengo, o provável time do Flamengo, o último que entrou em campo com o Diego Alves. A única mudança é o Diego Alves, que retorna de suspensão. César defendeu contra o Curitiba, Diego Alves no gol. Na lateral direita, João Lucas com a 13, na dupla de zaga ali o Léo Pereira e o Rodrigo Caio, Felipe Luiz na lateral esquerda. O meio campo com Gerson, o Willian Arão, a Rascaeta, que foi muito bem no último jogo, inclusive foi o melhor da partida. O Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique na esquerda e Gabigol no ataque. Hoje tem gol do Gabigol? Será que hoje tem gol do Gabigol? Vou fazer o seguinte, hoje tem gol do Gabigol para dar sorte aí, para tirar aí esse jejum. O Gabigol não marca sete jogos, é o maior jejum dele com a camisa do Flamengo, mas hoje tem gol do Gabigol. Já deixa aqui nos comentários o seu placar para a partida de hoje. E o Renato Gaúcho vem com 5-1 na cabeça, é rapaz? 5 a 0 o Flamengo na semifinal da Libertadores da América de 2019. Está engasgado, hein? O clima lá no sul é um clima de revanche. O Renato vem com tudo para tentar conquistar três pontos fora de casa, mas o Domi já está ligado. O Domi já está ligado na história de Flamengo e Grêmio. Ele assistiu, inclusive, aquele jogo da Libertadores. É um Grêmio bem diferente. Não tem aí o Everton Cebolinha, que foi embora para o Benfica, se juntou a Jorge Jesus. Mas o Domi, que fez os últimos ajustes na manhã desta quarta-feira, já tem o time na mão. O seu scout já estudou a equipe do Grêmio, os jogadores, os últimos jogos. O Grêmio, que vem de empate em casa contra o Corinthians, 0 a 0. E o Flamengo, que vem em busca da segunda vitória consecutiva, já que venceu o Coritiba no último jogo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então a bola vai rolar. Daqui a pouco, 7h15 da noite, você não pode perder. E vamos falar muito desse confronto, da rivalidade entre Flamengo e Grêmio, clima de revanche diretamente do Maracanã. Quando eu voltar daqui do canal Rá Flamengo. Agora sim, o assunto Free Fire. Tem muita gente que gosta do mundo dos esportes eletrônicos. Fly Sports, investindo muito. Quero mandar um abraço aqui para o Fred Tanuri, que está tocando o projeto do Fly Sports. O Jed Kaplan, que é o CEO da Simplicity dos Estados Unidos. Além do League of Legends, o Flamengo agora está no Free Fire. E além do Free Fire, o Flamengo pretende futuramente entrar no PES, pretende também ter um time de CS. E aí, muita coisa pode acontecer. Muita gente também gosta de games. Eu sou um apaixonado por games. Não entendo muito bem de Free Fire. Sou humilde aqui para falar. Mas vou chamar um cara que entende. É o João Vinícius do canal Rafla Games. A gente criou esse canal Rafla Games no final de 2018 para fazer a cobertura do LOL. O Flamengo aí no LOL. A gente fez até a final lá em São Paulo. E o João vai trazer aqui todas as informações do Flamengo no Free Fire. Flamengo agora é B4. E B4 é Flamengo. Quem entende de Free Fire sabe que eu estou falando de uma das melhores equipes do Free Fire aí. A B4. João Vinícius do canal Rafla Games. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gosta de LOL, se você gosta de Free Fire, dos esportes eletrônicos, já segue aí o João Vinícius. E eu estou sempre por lá. Fala, John. Que história é essa aí? Flamengo agora vem com tudo no Free Fire? Valeu. Um abraço. Saudações, Júbano Negras. Fala, Rafla. Meu parceiro e toda a audiência aí do canal Rafla Mello. Olha só, eu sou o João Vinícius. Eu sou o responsável pelo canal Rafla Games, que é um canal irmão aí do canal Rafla Mello. O Rafael também é fundador desse canal. E a gente é um canal focado no esporte eletrônico do Flamengo. E olha só, o negócio foi fechado, Rafael. É o seguinte, o Flamengo vai adentrar a mais um esporte eletrônico. O Fly Sports já é um time que já atua no League of Legends. Foi criado em 2017 ali pelo Daniel Leandes, hoje tocado pelo Fred Tanuri e a Simplicite. Ele é um time que já tem história no League of Legends. Chegou a praticamente todas as finais, apenas uma vez que não disputou a final, que no caso é essa vez, né? Dessa vez a gente não disputa a final. Mas o time já disputou todas as finais de todos os campeonatos que participou antes desse e já conseguiu ser campeão uma vez, mesmo sendo um time novo. E o Flamengo decidiu se aventurar em novas águas aí no esporte eletrônico. E agora está adentrando o Free Fire. E o Flamengo vai adentrar o Free Fire, assim como outras equipes do futebol mais tradicionais adentraram. Que é adquirindo um time que já estava performando bem ali na competição. O nosso time vai ser o time de Free Fire da B4, da Guilda Bastardos, que é uma guida tradicional aí no Free Fire. E esse time, inclusive, Rafael, presta atenção, é escrito também. O time da B4 na última Copa Free Fire, que vai virar Flamengo, ele performou muito bem. E ele ficou semanas isolado ali na liderança. Não conseguiu a vitória no último jogo ali. Quem conseguiu foi a Black Dragons, que é outra equipe de esporte eletrônico. Porém, o time da B4 é um time excelente. E eu tenho certeza que com a gestão do Flamengo vai poder alçar voos maiores aí, Rafael. É isso mesmo. O Flamengo está entrando oficialmente no Free Fire. Eu vou falar um pouquinho aqui para o escrito o que é Free Fire, né? Porque muita gente não entende de esporte eletrônico. Existe até um certo preconceito. Mas os esportes eletrônicos, como a gente já falou no canal várias vezes, é um negócio milionário. E o projeto do Fly Sports é completamente separado da gestão do futebol. Então, o Flamengo não onera nada, Rafael. Não tem custo para o Flamengo o projeto de esporte eletrônico. Pelo contrário, gera lucro. Então, assim, o torcedor do futebol não precisa ficar preocupado em relação ao time do esporte eletrônico. Está sendo um trabalho a mais para o Flamengo. O negativo é separado justamente para isso. É um time que anda com as próprias pernas. Tem uma gestão, tem uma empresa que é especializada nisso, que, inclusive, o CEO é dono de time de NBA muito competente e está gerindo isso aí, né? Então, assim, adentrando o Free Fire, foi uma escolha do Flamengo entrar nesse esporte eletrônico? Preste atenção, porque esse é o jogo, praticamente, o jogo mais jogado no Brasil. Como é que funciona o Free Fire? É muito simples. É um jogo gratuito para celular, né? Você pode baixar no celular aí agora. Ele é gerido por uma empresa chamada Garena. O jogo funciona assim. São vários jogadores caem no mapa. Tem um mapa ali, né? Os jogadores caem naquele mapa, saltam de paraquedas no início do jogo e ali o jogador chega praticamente pelado, sem nada no corpo. Ele vai coletando arma, munição, colete, a prova de balas, capacete. E a regra do jogo é o último a ficar vivo ou o último esquadrão a ficar vivo vence a partida. É um jogo muito dinâmico de assistir, muito bacana, tem muita ação, muito tiroteio. Ele é inspirado em outros jogos, mas o Free Fire aqui no Brasil tem uma predominância enorme. Por quê? Porque é um jogo gratuito e, segundo, é um jogo feito para celulares e que roda em muitos celulares aí baratinhos. Se você tiver um smartphone de entrada, muito provável que o Free Fire vá rodar no seu celular. Então, foi o interesse do Flamengo entrar nisso pela expansão da marca Flamengo. Uma informação aqui para você nesse vídeo para a gente ter noção do tamanho desse esporte eletrônico. O canal de YouTube do Corinthians de Free Fire é maior que o canal de YouTube de futebol do Corinthians. Então, assim, tem um potencial enorme para ser explorado aí no Free Fire. O Flamengo decidiu fazer essa parceria aí com a B4, com o time que vai virar o Flamengo dentro do Free Fire, porque é um time promissor. A B4 é uma empresa que ela cria conteúdo para a internet também. Ela tem milhões de seguidores. Então, esse engajamento que o Flamengo vai trazer para dentro do time, para a torcida do esporte eletrônico, que é bem bacana. Os donos da Free Fire ali, os jogadores, eles sempre tiram foto com a camisa do Flamengo, mesmo antes da parceria. Então, é um time que já tinha o Flamengo na veia. Só faltava fechar, apertar a mão e botar esse acordo no papel. Agora está confirmado. E se você quiser saber mais informações sobre essa negociação, como é que vai ser, quando o Flamengo vai começar a jogar, como é que vai ser o esquema, olha, eu deixo o convite aqui para você. O Rafael vai deixar aí linkado abaixo do vídeo, não sei se nos comentários ou na descrição, o nosso canal, que é o canal Rafla Games. Se você pesquisar aí no YouTube, quando você vai pesquisar o canal do Rafael, olha aí, você bota Rafla Mello. Em vez de botar Rafla Mello, você bota Rafla Games. Você vai achar a gente. O Rafael participa, é criador aqui desse canal. Então, se você quiser saber tudo do esporte eletrônico do Flamengo, seja no League of Legends ou seja no Free Fire, você se inscreve no nosso canal que você não vai perder notícia nenhuma. É como, o Flamengo é aquele negócio, se criar time de bola de gude, eu estou lá. Entendeu? Onde estiver, estarei. Então, já deixe esse convite aí para vocês para poder se inscrever lá no nosso canal também. Falco, qualquer outra informação do esporte eletrônico do Flamengo que você quiser, é só me chamar que eu venho aqui e trago a informação concreta. E quem quiser saber tudo, vai lá no Rafla Games. Valeu, galera? É isso.